Foram inauguradas hoje as obras de ampliação de três reservatórios de água em Anápolis. As obras custaram 113 milhões de reais e vão atender 59 bairros da cidade. Gabriel Almeida, mostra pra gente. Os novos reservatórios fazem parte do planejamento da Saneago para expandir o sistema de abastecimento de água do município. Essas obras são fundamentais, são vários centros de reservação que foram construídos e estamos entregando já com funcionalidade para dar mais estabilidade em todo o sistema e também propiciar a expansão da cidade, dos vários bairros. Segundo o governador, as obras recuperaram a credibilidade perdida pela Saneago em Anápolis. Quando nós assumimos a prefeitura, a maior bandeira da campanha de 2016 foi a municipalização da água na cidade de Anápolis. A população não aceitava a Saneago aqui mais. E o Ronaldo conseguiu em quatro anos reverter essa situação e hoje a Saneago é muito bem avaliada no nosso município. Devido aos investimentos que foram feitos na nossa cidade, resolvendo de uma vez por todas esse problema, que era um problema crônico. Além das obras entregues hoje, 43 quilômetros de rede de distribuição de água estão sendo executados na cidade. Um investimento que chega a 25 milhões de reais e vai atender 14 bairros da cidade. Paralelo a essas obras, a companhia ainda investe no tratamento de esgoto. Enquanto a gente estava trabalhando com água, a gente também estava fazendo os investimentos em esgoto. E passamos de 67, que era o índice de cobertura aqui em Anápolis, nesses três últimos anos, para 84% de cobertura já. E tem novos contratos agora, novas licitações em andamento e contratos que a gente deve assinar nos próximos meses. E com as obras que virão de expansão de esgoto em algumas regiões, nós vamos também passar de 90%, que é considerado universalizado pelo novo marco do saneamento no país.